E modelo de saúde, modelo de saúde que você defende é o que desviou 134 milhões de reais. A Operação Calvário revelou isso. Em 2011, a Polícia Federal, o Ministério Público já constatou que havia desvio da saúde quando o João era o supersecretário de Ricardo Coutinho. Foi a Polícia Federal, João, que fez a reforma administrativa do seu governo. Secretário de Turismo preso, secretário de Saúde preso, secretário de Planejamento preso, propriedor-geral do Estado preso. João fala que tem um nome limpo, é investigado pelo STJ. Ele tem um receio de acontecer com ele, o que aconteceu com o Ricardo. Foi preso quando terminou o mandato. Participou, sim, do esquema. Então não adianta tentar enganar... Não participei de esquema nenhum. Participou. Você não foi citado pela delação de Livânia. Quem operava o esquema? Quem era? Estou lhe fazendo uma pergunta. Eu fiz uma pergunta e você não respondeu. Quem é que operava o esquema? Eu não sei. Não sabe? Você era o candidato. Mas você era o candidato. Não sei. Isso é ação eleitoreira. A ação eleitoreira é a apreensão de cesta básica hoje, com seu material de campanha. Pela polícia militar, foi encaminhado... Não. Tem nem conhecimento disso, amigo. Tem não? Tem não. Você não ficou sabendo que na Paraíba, hoje, a polícia militar apreendeu cestas básicas com seu material de campanha? Você não ficou sabendo disso? Não. Não fiquei. É bom que agora ficou comprovado que realmente consegue mentir. Porque o Estado inteiro ficou sabendo desse episódio. Por onde a gente anda, as pessoas clamam por água. Mamanguape espera há sete anos a conclusão de adutora. Itapororoca, outra cidade, você chega lá e pergunta qual é a principal demanda. É água? Belém do Brejo do Cruz, no sertão paraibano. Tem vários açudes no município, mas não tem água na torneira. Falta água para as pessoas. E João fala que não fizeram lá atrás. Quem não fez foi ele mesmo. Porque ele foi secretário de recursos hídricos por oito anos. Vai completar quatro anos como governador. São doze anos podendo fazer e não fez. O polo turístico continua no papel. O atual governador já teve doze anos e não saiu do papel. É um governo que está sempre dizendo o que vai fazer. Não. Depois de ter doze anos, tem que dizer o que fez. Eu não vou decepcionar essa confiança, esse sentimento de mudança, de esperança. Então a gente vai ter no nosso governo transparência, combate à corrupção, para que não se repita aquilo que, João, infelizmente, não adianta negar, houve desvio de 134 milhões de reais e quem estava no governo era João e não eu. Eu sinto uma verdade dentro dele porque eu sei que eu não estou enganada. Ele transcende a verdade, sabe? Isso fazia tempo que eu não sentia de um candidato que é determinado e isso é muito bom. Ele tem tido um equilíbrio emocional, assim, que eu digo, meu Deus, que o Senhor seja presente na vida dele, não perder o foco. Quem aí não escolheu ou que já escolheu e que volte a pensar e votar no melhor, que é Pedro Cunha Lima. Falta pouco para a esperança tomar conta da Paraíba. Bora escolher um novo futuro para o nosso Estado. Falar das nossas ideias, das nossas propostas. A mudança que a gente quer está muito perto de acontecer. Bora contagiar os amigos, a família, todo mundo, com esse sentimento bom de que as coisas vão melhorar. Carrego comigo uma experiência nova, uma nova mentalidade. Vou fazer um novo modelo de governo, um modelo mais humano, mais próximo. Ninguém aguenta mais viver em um Estado que anda em marchas lentas, que perdeu o rumo. Por isso, o que peço a você é um voto de confiança no 45. Nunca tive a oportunidade de governar nosso Estado, diferente do atual governo, que já teve várias chances, mas só decepcionou as pessoas. Dou a minha palavra que vou me esforçar com o meu melhor para não decepcionar ninguém. Domingo, com seu apoio no 45, vamos vencer o atraso e levar a Paraíba para o futuro. A Paraíba abriu as portas para um novo tempo A Paraíba abriu as portas para um novo tempo Abriu as janelas para a esperança iluminar Bem-vindo seja A casa é nossa Fique à vontade e não repare É que tem muita coisa aqui precisando mudar Eu sei que você veio pra ficar O coração da nova Paraíba Bate forte dentro de cada lar E toda gente de tudo que é canto Traz um abraço forte e um sorriso para dar Tire a sandália, ache um lugar na mesa Tome um cafezinho para animar Foi a mudança que acabou de chegar Agora é Pedro, meu governador Pode entrar Agora é Pedro 45 Tico!